Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Willian. Tô começando mais um vídeo pesadão aqui no canal. Esse vídeo vai ser relacionado sobre grits e as coisas assim. Esse grit não vai precisar de um barco e um monte de arma, qualquer coisa assim que esteja... um monte de coisa. E vai precisar também de galão de gasolina pra fazer esse grit. Esse grit é relacionado sobre você ter vida infinita e ficar voando pelo mapa. Esse grit você não poderá andar, só andar de carro e ficar invencível. E... bora pro vídeo né? E também falando, vocês poderem deixar o like e se inscrever no canal vai ajudar muito. E poder ativar o sininho e compartilhar pra todo mundo. Isso ajudará muito pra nós, por causa que isso incentiva a nós, incentiva a nós para trazer vídeos todo dia. Aqui no canal. Tô entrando aqui na partida. Aqui galera, nós vai cair lá em... em bobinas testoeiras pra nós fazer esse grit. Porque... ela tem o feno e o carro, as coisas assim. Meu amigo tá com a partida pra nós testar o grit. Pra ver se tá funcionando aí. Pra ver se tomar dano, quer dizer. Eu falei errado. Aqui é pra nós ter apanhado spawn em fazenda, mas eu esqueci daí. Nós tô lá longeão. Mas vocês podem apanhar aí em fazenda se vocês quiserem tentar. Esse grit é bom pra vocês trazem lá nos seus amigos. Se vocês tiverem jogando do... É... É uma batata de batalha. Ó galera, quem tem discord, as coisas assim, o nosso servidor... O discord tá ali embaixo na descrição. Aí ó. E quem pode entrar lá pra ajudar. Talvez até trouxe... Eu dou um cardinho pra vocês aí que estão entrando. Se for me do que estão entrando lá. Aqui nós vai cair numa arma... Pra nós... E ficar com arma no comecinho ali. O certo é sempre que é uma alva. Mas agora tem uma sniper. Nós vai tentar achar uma alg ou... Um rifle de infantaria. Acho que dá. Vamos ver esse baúzinho aqui. Tomar que tem uma alva. Tem um fantômetro. Bossa. Ah. Tem uma alva. E... Tem uma subida. É, acho que a gente de infantaria vai. Dá duas picareitas aqui galera. Pra fazer o dito. É o meu que tá esperando aqui. Tem que ver aqui já. Ela vai subir bem altão ali ó. E vai tentar galera. Aqui galera. Ela vai pular e atirar no mesmo tempo. Tem que ser muito rápido e ágil. Olha só. Olha só. Ih. Não atirou. Ela tá de volta galera. Agora vai. Confie. Eu vou procurar uma arma melhor. Como é que veio uma pistola? Ela veio maior. Ótimo. 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 Muita sorte. Nossa. As duas armas que eu falei que eu queria. Veio. Caraca. Que sorte. Vamos tentar de volta né. Caraca. Não foi ainda. Tentar de volta né. Não vamos. Não acontece nada. Não tenta tomar arma. Ai. Quebeu o negócio antes. Um de carro né. Um de carro né. Como um rapazão ali ó. A gente vai ver aí. Vai com títica essa música, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Uma ali ó, uma ali Uma aí, lama Vou deixar o caladorinho do ladinho ali E vai assim, tá Então, galera Vou pegar um pouco de material Porque as que não podem ficar assim Lá cadê os 150? Eu vou se isso não deram o Royale Na mão, no casual Vamos tentar, agora vai galera Agora vai Aí ó Aqui, vocês vão entrar no carro E vão sair Não saem do carro voando Que vocês vão matar Ó, meu amigo vai tentar me matar aqui Pra vocês verem Ó, eu consigo matar ele Mas ele não Pode tentar que não consiga Vem galera Então Não, não morreu Então, deixa Eu vou encerrando o vídeo Por aqui galera Porque esse vídeo já tá meio longuinho Cinco minutos já tá ótimo Pra vocês Hoje ainda vai ter dois vídeos Tem que sair à noite Mas vai ter E eu vou deixando Eu vou ficando por aqui galera E falou E fui E bleu Então, você já está E... 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 E...